Vai, tá imitando, eu sei, tá imitando o degrau de piano Vai, ó, ó lá, vai, ó Ah lá, você vai pisando, ó lá, o sensor vai tocando, ó Ai, que máximo Vai Vai, no outro No outro, vai Eee, toca, sobe, 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 deixa Viu? Gostou? Vem Viu, legal Viu, conforme toca no degrau, vai tocando música, o sensor, muito legal Vem, aqui, vem cá Só dá uma volta aqui Vai, esse também é Vai Não, esse tá desligado Vem, vamos por aqui Vem Vem, vou subir, tchau A loja do Willy Wonka Vai A loja do Willy Wonka Olha lá Ilho Wonka Ilho Wonka Ilho Wonka Nananana Como é que é a música? É, o Ilho Wonka é chocolate Ó, vai chegar, hein Agora desce por lá Agora vai ter que descer as escadas todinho Olha lá Hum, acho que eu vou comer lá, naquele fresh ali, hein Pega aí, ó Roosevelt Hotel Ih, eu ia ficar nesse hotel Tava muito caro Tava muito caro